Esse cara é retrocesso, ele não sabe de nada Governo por decreto, ainda banca de esperto e defende gente armada Despreza a diversidade, grita e perde a noção Quem tá com esse cara é ignorante ou não tem bom coração Ele não e quando fala de mulher, vai e o coelho esquenta e o buraco é mais embaixo Olhar pra ele é prazo, serve a família submissal Se cuida, se cuida, se cuida seu machista Se cuida, se cuida, se cuida seu machista A América Latina vai ser toda feminista Se cuida, se cuida, se cuida seu machista A América Latina vai ser toda feminista A gente quer autonomia e não ser silenciada 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 Esse cara é retrocesso, ele não sabe de nada Governar por decreto, ainda banca de esperto e defende gente armada Despreza a diversidade, grita e perde a noção Quem tá com esse cara é ignorante ou não tem bom coração Ele não e quando fala de mulher, aí o doido esquenta e o buraco é mais embaixo Ele é pra ele, é pra José e a família é sublição Segura, 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 seu fascista, América Latina vai ser toda feminista Segura, 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 seu fascista, América Latina vai ser toda feminista Segura, 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 seu fascista, América Latina vai ser toda feminista Segura, 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 seu fascista, América Latina vai ser toda feminista A gente quer autonomia e não ser silenciado A gente é luz e resistência, a governo votou A gente quer autonomia e não ser silenciado A gente é luz e resistência, a governo autoritário Obrigada, 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 obrigada Obrigado.